Pouco e poucos meses eu costumo trazer aqui no canal um vídeo falando sobre algum tema polêmico, não necessariamente relacionado a CSGO E normalmente, quando eu trago, vocês gostam bastante É um vídeo sobre a minha opinião, não há problema nenhum se vocês divergirem disso Por isso que é importante vocês comentarem o que vocês pensam e acham sobre o assunto Bem, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre as famosas lives polêmicas que estão acontecendo na Twitch Querendo ou não, essas lives estão fazendo muito sucesso Não é à toa que a Twitch criou uma categoria apenas para isso E diferente da maioria, eu não acho esse tipo de coisa errado E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Baioneta Marble Fade StatTrek Avaliado em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário Você tem problemas com o FPS no CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler e de uma Baioneta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Se a mulher está fazendo isso por vontade própria Se ela gosta disso e se ela não vê problema nisso Se ela achou uma maneira de ganhar dinheiro fazendo live stream Seja lá como for E se tem pessoas que assistem Ela não está errada Para alguns, ela ainda é muito inteligente E essa é a minha opinião Eu sei que nesse momento tem algumas pessoas que vão ficar malucas Que não concordam com isso Que acham que é algo extremamente errado Vulgar e realmente é vulgar Só que isso não lhe dá o direito De julgar quem está fazendo isso A mulher que faz isso Por muitos, ela é criticada Por muitos, ela é chamada de Diversas coisas não tão agradáveis Mas se ela se sente bem Se ela concorda em ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa A gente pode fazer o quê? Realmente é algo muito apelativo Realmente é algo feito para chamar a atenção Mas quem trabalha com a internet e busca ganhar dinheiro com isso Tem por obrigação Chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo Agora, se você abre essa Twitch e se depara com alguma dessas live streams Se chama a sua atenção e você assiste Aí o problema está em você E não na live stream O que eu acho muito engraçado É que muitas delas usam de artifícios Extremamente, talvez, inteligentes Para chamarem mais o público A categoria que você encontra esse tipo de live na Twitch Chama-se Pools, Hot Tubs e Beats Ou seja, piscinas, banheiras quentes e praias Ou seja, a Twitch permite que elas façam esse tipo de live stream Usando o biquíni ou algum outro tipo de roupa íntima Mas você fazer uma live stream Nu, pelado, mostrando partes do corpo que não deva Isso ainda dá ban E é por isso que eu me assustei Esses dias enviaram no Discord a live dessa mulher Que eu não sei pronunciar o nome Olhaus Liberman Enfim E o que foi muito estranho É que na home da Twitch Parecia que ela estava nua 100% nua Pois, acredito eu Propositalmente Ela colocou uma calça da mesma cor de sua pele Óbvio que expandindo a imagem É nítido que é uma calça Mas, quando estava na home da Twitch Pequenininho Dava muito a impressão Que ela estava pelada, cara De verdade E não é à toa que essa live Teve mais pessoas assistindo do que o comum Ela fazia, na teoria, exercícios ali Numa posição, podemos dizer, muito estratégica Ela excluiu essa voz do seu canal da Twitch Eu queria trazer esse vídeo pra vocês E aí eu fui atrás da VoD E eu fui obrigado a dar um sub pra ela Porque ela não permite que você acesse as VoD Sem dar sub E depois que eu dei sub Eu vi que essa VoD não existia mais Ela provavelmente excluiu Ou então a própria Twitch excluiu Porque, rapaziada Eu juro pra vocês Dava muita impressão que ela estava pelada Muito Mas eu achei essa outra Que ela usou da mesma técnica Pelo menos pareceu muito Nesse caso aqui, nem tanto Dava pra notar que era uma calça Porém, na live stream Onde ela fazia exercícios E não ficava anotando No amanhã de quem dava sub Ou sei lá o que na lousa É... Enganava muito, muito mais E por algum motivo Nessa live de tempo em tempo Ela ia e voltava com uma calça diferente Enfim, não me perguntem Eu não consumo esse tipo de conteúdo Mas é aquilo Eu não acho errado O que eu acho errado É talvez a postura que a Twitch tomou Diante desse tipo de conteúdo Rapaziada Eu não acho que a Twitch devia banir Esse tipo de conteúdo Eu não acho que a Twitch Não deveria permitir Esse tipo de conteúdo Porém Porém, rapaziada É importante lembrar Foi graças aos jogos Que a Twitch cresceu E explodiu Não só no Brasil Como também no mundo todo Uma pesquisa de 2019 Mostra que só no Brasil Mais de 24 milhões de crianças E adolescentes Usam a internet E eu não tenho esse dado Mas eu acredito que a grande maioria Ou joga Ou consome conteúdo Relacionado a jogos Eu, por exemplo Tenho duas filhas pequenas E eu não vejo problema Em elas assistirem Alguns streamers em específicos Óbvio Nem toda live é adequada Tem palavrões Uma linguagem Às vezes Não tão interessante Mas Algumas Eu, por exemplo Não teria problema Em deixá-las assistir Porém, rapaziada Como que um pai Como que uma mãe Vai permitir Que o filho Ou a filha Menor de idade Acessem uma plataforma Onde esse tipo de conteúdo É achado facilmente Na minha opinião Tem tão tipo de controle Esse conteúdo Não pode ser acessado Tão facilmente Às vezes o pai Ou a mãe Decide ver ali O que o filho Está consumindo na internet Ele entra na Twitch No caso Talvez o filho Nem consuma Esse tipo de conteúdo Mas O pai Achando esse tipo De conteúdo Dentro da plataforma Que o filho assiste Ele vai impedir O filho de assistir Talvez um streamer Que estava só jogando Um CSzinho Por exemplo Então na minha opinião A Twitch deveria criar Um outro site Com outra URL Com outro endereço Onde as pessoas Poderiam consumir Ou produzir Apenas esse tipo De conteúdo Eu estou logado Na minha conta Eu sou maior de 18 anos Mas se você Por exemplo Tenta acessar Esse live stream Por exemplo Sem nem estar logado Na Twitch Você consegue Basta dar um clique Algumas pessoas Irão falar Ah mas o controle Está nos pais Eles que devem Se responsabilizar Pelo que o filho Está assistindo Em parte Eu concordo Se a Twitch Já antes Não fosse uma plataforma Em partes Destinada E com grande acesso De crianças Não foram jovens Não foram os criadores De conteúdo De game Que entraram em uma plataforma Onde esse tipo De conteúdo é feito E começaram a fazer Livestream de jogo Não Ao contrário Eles entraram em uma plataforma Onde já tinha uma predominância De jovens De crianças Onde esse tipo De conteúdo Não era frequente Ou então não acontecia Por isso eu acredito Que deva ter Esse tipo de controle Não acham errado Continuem fazendo Continuem ganhando dinheiro São extremamente inteligentes Porque não há qualquer um Que ganha dinheiro Do próprio quarto Fazendo livestream Se elas não se incomodam Se elas se sentem bem E se o dinheiro É importante para elas De alguma maneira Elas que façam E continuem fazendo Assiste quem quer Porém Para segurança Até talvez da plataforma Porque os patrocinadores Olham isso Quando eles irão ali Investir na empresa Enfim Para segurança de todos E para que ninguém Saia injustiçado Eu acho que um novo site Ou um lugar mais restrito Poderia ser destinado A esse tipo de conteúdo Lembrando que essa É a minha opinião Mas eu quero ver A opinião de vocês Aí nos comentários também Não deixem de comentar Então se inscrevam no canal Deixem um like nesse vídeo Passem aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo Assim como a Boles e a Lieberman Eu também faço Conteúdo de CSGO Só esse tipo de conteúdo Que vocês iriam contar Ainda bem Estamos juntos Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Que eu acho 1337 Falou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma